Eu tenho um carinho especial para o aglomerado da Serra. De todas as nossas comunidades, eu que mais visitei ao longo da minha vida de repórter de rua, fiz boas amizades lá, em cada uma das vilas. Muita gente boa, muita gente boa. E eu fiquei muito feliz com a obra do Vila Viva, principalmente porque permitiu fazer uma ampliação, fazer uma praça do Cardoso legal, espaço de convivência. Só que eu fico também, de vez em quando, tem umas confusões lá. Agora é essa. Uma menina de 16 anos estava namorando e acabou atingida com uma bala ou no ombro, ou no braço, ou nas costas. O pronto-socorro não esclarece a situação de saúde dos pacientes, mas a menina está internada. A ambulância do SAMU chega rápido ao hospital. Os enfermeiros socorrem uma adolescente de 16 anos baleada nas costas. Mesmo ferida, a menina está consciente e consegue passar para os socorristas o endereço onde mora. Por causa do ferimento, ela é levada para a sala de emergência. A mãe da jovem estava em casa quando soube que a filha tinha levado um tiro. Eu estava em casa, preparando para dormir, quando o namorado dela me ligou avisando. A menina tinha ido até a Praça do Cardoso, no aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte, para encontrar um grupo de amigos. Estava acompanhada do namorado. O casal já estava quase indo embora quando houve o tiroteio. Ele falou que eles estavam todo mundo sentado na praça, tinha até algumas crianças brincando. E aí, do nada, ele escutou um disparo. Todo mundo ficou olhando e nada. E, de repente, escutou o segundo disparo. Quando ele escutou o segundo disparo, ela só reclamou. Ai, meu ombro. Aí, quando ele olhou, o sangue já estava descendo. Segundo a PM, a praça estava lotada. Os moradores estavam reunidos ali, como fazem todos os finais de semana. De repente, foram disparados dois tiros em direção às pessoas. Um dos disparos acertou o adolescente. A PM fez buscas na região, para tentar descobrir de onde partiram os disparos. A polícia fala que a bala está perdida. Até agora, ninguém foi preso. A vítima está internada no Hospital João XXIII. E, apesar do ferimento, a adolescente não corre risco de morte. Ela fez uma tomografia. Agora mesmo, a médica falou que vai para me esperar, que eles vão arrumar ela para me ver ela e conversar comigo. A família da jovem está bastante assustada. Ela e o namorado sempre participaram de eventos na praça. E nunca tinham passado por uma situação assim. Eles têm costume de ir para lá de vez em quando, apesar de a gente falar que é uma área perigosa. Mas é uma coisa que a gente acreditaria que nunca ia acontecer com a gente. Tchau, tchau, tchau.